Hum, os últimos tempos não tem sido nada agradáveis para a TV brasileira e mundial. Globo, SBT, Record, Band, pois é, muitos foram os demitidos. Muitos famosos, várias celebridades que deixaram os canais de TV e migraram para o streaming ou para a internet. Mas curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, bloco social, começando! Oi gente, tudo bom? Uma das demissões mais polêmicas, comentadas, discutidas à TV brasileira em 2023 aconteceu em maio desse ano. Pois é, Siqueira Júnior da Rede TV do Alerta Nacional. Muita gente torcia para a demissão dele, claro, todo mundo sabe. Muita gente torcia que não, que ele continuasse na Rede TV. Seu contrato iria até 2027 e ganhou fôlego com Jair Bolsonaro na presidência. Quando Jair Bolsonaro perdeu a presidência, as eleições, a Rede TV enfraqueceu e preferiu não continuar com o contrato. Agora, a polêmica foi parar na justiça. Juliana Morrone foi apresentadora do Bom Dia Brasília, do Jornal Nacional, participou do Bom Dia Brasil e de vários programas jornalísticos da Globo. Chegou a apresentar o Globo Repórter e também participar do Fantástico. Pois é, mas nem com quase 30 anos de emissora, ela conseguiu continuar no Plim Plim. Em março de 2023, a Globo preferiu encerrar o seu contrato e muita gente ficou, como assim? Ela foi correspondente, foi apresentadora, foi repórter. É um nome consistente na emissora, mas a Globo resolveu não continuar. Leão Lobo é um dos homens mais queridos do país quando o assunto é fofoca. Já trabalhou na Record, já passou pela Rede TV, muita gente lembra que ele foi do Fofocando e do Fofocalizando do SPT. Também foi jurado do programa Silvio Santos durante um bom tempo. Pois é, ele estava no Mulheres e na TV Gazeta, em vários programas. Em abril de 2023, o Canal Paulista resolveu não renovar o contrato. Dias depois, Leão Lobo comentou que sua demissão aconteceu porque eles queriam baixar o seu salário e Leão tinha um padrão. Pois é, muita gente fica surpresa quando a gente conta que Glória Pires deixou a Globo depois de mais de 50 anos. Como assim? É que a Globo já tinha interesse de não renovar o contrato ou de fazer contratos curtos, um ano, dois anos com a famosa. Ela querendo fazer novas coisas em sua vida, atuar no cinema, quem sabe fazer uma série ou um filme na Netflix, na Amazon Prime, na HBO Max. Pois é, ela foi quem preferiu não renovar com a Globo após 54 anos de emissora. O que vem por aí. Vamos aguardar. Geraldo Luiz passou 16 anos na Record, chegou como repórter, passou a ser apresentador do Balanço Geral e de vários programas policiais. Também teve seu programa no domingo. Mas aí chegou a pandemia e a Record preferiu não renovar o seu contrato. Aliás, iria até 2024 e ficou até 2023. Geraldo já apareceu no SBT e muita gente acredita que Silvio Santos vai levar ele para o primeiro impacto no lugar de Dudu Camargo. Será? Muita gente está torcendo que sim. Uma das demissões mais comentadas no SBT foi a de Benjamin Beck. Ele atuou em vários canais esportivos como a Band e foi contratado para o SBT como um reforço. Na época do presidente Jair Bolsonaro, Silvio Santos e seu canal começaram a comprar vários eventos esportivos. Bolsonaro e seu governo estavam alinhados com o SBT. Pois é, com a vitória de Lula, muita gente percebeu que o SBT ficou um pouco mais fraco. Eles acabaram perdendo a Libertadores, que sempre foi da Globo e durante dois anos ficou no SBT. Assim, Benjamin Beck deixou o canal. Um dos primeiros nomes, uma das primeiras apresentadoras de jornalistas da Globo News, lá nos anos 1990 e início dos anos 2000, foi Leila Sterenberg. Ela estava no canal há mais de 20 anos e era uma das primeiras apresentadoras reconhecidas pelo público no canal. Pois é, apesar de tanto tempo, a Globo News preferiu demiti-la e contratar rostos novos. Ela, por enquanto, não está alinhada em nenhum canal. Ninguém a viu na Record, ninguém sabe se ela vai continuar ou não. A gente fica torcendo, já que ela sempre foi considerada uma grande apresentadora de jornais brasileiros. Pois é, essa você também não entendeu. Como Glória Pires, Cláudia Abreu também deixou a Globo. Ela que fez novelas como Que Rei Sou Eu, Celebridade, Cheia de Charmes, foram muitos, muitos e grandes trabalhos da emissora. Ela estava lá há 37 anos, desde 1986, e muita gente não entendeu. Pior para a Globo é que ela não estava aceitando fazer novela nos últimos anos, esperou o contrato acabar e agora já assinou. Vem série aí na Amazon Prime. Muita gente curtiu. Alguém que pretende não voltar à TV, pelo menos não, por enquanto, é Fábio William. Ele era apresentador da Globo em Brasília, com entradas no Jornal Nacional. Jornal Hoje, Bom Dia Brasil, pois é. Fábio também é psicólogo. Foi demitido da Globo depois de mais de 20 anos de trabalho. E pretende, pelo menos, por enquanto, trabalhar com a psicologia e atender seus pacientes. E agora, na rede social, está dando dicas e ganhando muitos seguidores. O pessoal tem gostado do seu trabalho. Ele levou a demissão com muito carinho e bom humor. Será que você falaria mal do seu trabalho, sabendo que alguém poderia ver? Pois é, Cecília Flash deixou o canal, a Globo News, após 17 anos depois de participar de um podcast. Lá, ela falou. Tá um saco a Globo News. Só tem política e economia, economia e política. E ainda reforçou. Se vocês já me viram fazendo uma pergunta no jornal, eu estava jogando toldotes dois segundos antes. Pois é, a Globo não gostou de saber nem um pouco dessa opinião e desse comportamento da jornalista. Ela acabou sendo demitida, mas prometeu. Diz que vai contar mais coisas. Dudu Camargo deixou o SBT e muita gente não entende. Como assim, depois de 15 anos? É que Dudu começou no SBT na novela Revelação, aos 10 anos, em 2007. Depois participou do programa do Gugu, atuou como o homem do saco no Fofocando. Depois, só há 7 anos atrás, foi trabalhar no Primeiro Impacto. Bom, tiveram vários problemas com ele no SBT. E um deles foi, bom, ter feito cocô no camarim, que pra muita gente foi a gota final. Mesmo assim, somente dois meses depois, é que ele foi demitido do canal do seu Silvio Santos. Daniela Lima era uma das jornalistas e apresentadoras mais queridas da CNN Brasil. Ela fazia de tudo um pouco naquele canal e o público sabia disso. Muita gente ficava ligadinho no programa dela, o CNN 360. Ninguém sabe se, com a saída de Cecília Flash, lá da Globo News, abriu uma vaga e alguém convidou-a. Pois é, assim que ela anunciou sua saída, sua demissão da CNN, ela também anunciou sua ida para a Globo News. E aí, será que estava tudo organizado? Sim ou não? Quem perdeu? Quem ganhou? A Globo ou a CNN? Kleber Machado trabalhou na Globo por quase 40 anos. Pois é, muita gente achava ele bem melhor do que o Galvão Bueno. Talvez a Globo não achasse. Ele até falou, quando deixou o canal, em março de 2023, que a coisa não era bem assim, que ele reconhecia que tinha feito algumas coisas diferentes. Pois é, o que o público sentiu foi sua demissão. Ele já passou pela Record, fez o Campeonato Paulista e agora vai apresentar jogos na concorrência. Na Prime Video tem muita coisa, tem Copa do Brasil, na voz do Kleber Machado. Essa daí, muita gente também não entendeu. Giovanna Antonelli deixou a Globo após mais de 20 anos. Bom, o que muita gente teme é que a Globo diz, bom, a gente vai trabalhar por obra, mas muitos atores e atrizes acabam não voltando nunca mais para a Globo. Por enquanto, Giovanna não está escalada para nenhum novo trabalho e a gente fica torcendo para que esse fim de contrato não seja o fim dela ou deles todos na TV brasileira. Mas será que a gente ainda vai ver Falsão apresentando um programa na TV brasileira? O que é que você acha? Falsão deixou a Globo após quase 30 anos de emissora. Muita gente apostou que Falsão fosse liquidar a TV Globo de vez, mas isso não, não aconteceu. Acreditem ou não. E aí, Falsão ficou lá no canal Paulista somente um ano e meio de emissora. Ele deixou ou teria deixado um prejuízo de cerca de 60 milhões de reais e a Band não, não quer vê-lo tão cedo por lá. Ele que começou na emissora nos Perdidos na Noite. E aí, qual deles você acha que a demissão foi injusta? Será que eles ainda voltam para a TV brasileira? Será que vão fazer falta sim ou não? Não esquece, compartilhe o vídeo, por favor. Dá uma força pra gente no bloco social.